Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, tropa, lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, tá? Esse vídeo aqui é continuação do vídeo de ontem, então se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Olha só, salinha roxa, né, tropa? Depois da 24 horas de que iniciou o servidor, virou 24 horas, pronto. Já a CC4, roupa de steel, a M762, só fuzil top, né, galera? Que é o fuzil que eu mais gosto aqui no Leste de Lange, né, tropa? Apesar que hoje em dia não faz muita diferença, né? Você tá lá full steel, o cara tá com a pistola... Não, pistola acho que não, né, tropa? Mais uma fama daí, o cara simplesmente mata igual bota, né, velho? Flash! Já morreu full steel hoje pra uma SMG, Flash 9? Platina com full talento, né, tropa? Eu tô com a conta nova que sem talento nenhum. Bom, eu tô farmando sala de cartão aqui, tropa. Tem uns platina aqui na rodada de guerra, comentando ali, galera. Eu acho que eu vou fazer amizade com eles. Eles estão querendo raidar medalha também. E eu tô querendo raidar medalha, né, tropa? Como eu falei pra vocês, eu vou raidar essa medalha de qualquer forma, né, tropa? Então eu tô juntando loot. É, eu já tenho loot que dá pra raidar, né, galera? Só que eu quero juntar o máximo possível. Enquanto queima o loot lá da base, tropa, enquanto queima... A outra conta tá na base fazendo pólvora, tá? E aí depois vai ter que fazer um explosivo ainda. O explosivo faz até um pouco mais rápido. O problema é pra fazer pólvora. Eu tô fazendo 40k de pólvora lá na base. Ó, é outra bazuca. Então eu tô fazendo 40k de pólvora lá na base, tropa. E essas pólvora demoram muito pra fabricar, galera. Vai mais de uma hora fabricando pólvora, né? Então você esquece, né, bem? Enquanto a outra conta fica lá fabricando pólvora, fica queimando loot nas forjas, eu vou ficar farmando sala de cartão, galera. Por quê? Por exemplo, aqui, ó. Eu já achei uma dinamite, ó. A outra sala lá eu achei uma C4. Então é uma dinamite e uma C4 a menos que eu preciso fabricar, né, tropa? E uma bazuca também, né, bem? E agora eu vou ver com esses platininhos aí, tropa. Se eu estiver jogando bem, porque depois quando eu pegar a medalha, eu vou deixar na base, mas eu vou doar a base pra alguém, né, galera? Eu não vou jogar por medalha. Como se pra quem não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, né, platinolos? Então eu explico pra vocês o porquê que eu não jogo por medalha, né, tropa? Aí, galera. Acabei de fazer amizade com os platininhos aqui, tropa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o... Ah, não consigo, galera. Eu deixei meio que invisível o negócio ali, ó. Eu deixei invisível ali, tropa, porque eu ficava apertando aqueles botões ali toda hora sem querer, tropa. Aí, ó. A outra conta ali em cima fazendo pólvora, né, tropa? E, ó, só que aqui mesmo eu já tenho 270 explosivos. Tem o 31 de dinamite, se eu não me engano, 32, ou 33. Eu não perdi as contas. Será que vai dar tempo? Nossa, tropa. Eu acho que eu tô de máscara, mas vai dar tempo sim. Ó, outra bazuca, mais um dinamite. Boa! O que que veio aqui? Ah, M4, ó. Vem M4, boa. É, valeu a pena, galera. Valeu a pena. Vamos continuar fazendo sala de cartão, né, tropa? Vamos continuar fazendo o máximo que der aí. Quando tiver as fogas, o luz, tudo feito já, tudo queimado. Aí a gente vai lá raidar essa base aí, tropa. Vamos tentar raidar eles online, tá, galera? Eles tão jogando em 6, né, como você viu no vídeo de ontem aí. Esses platinos tão jogando em 6, né, tropa. Então, esses outros platinos aqui, eles tão jogando em 4, né, se eu não me engano. Aí eles vão chamar, acho que mais um, e vai eu. Então nós vamos em 6 também, porque daí fica 6 contra 6, né, tropa. A gente veio aqui no dropzinho rapidinho. Aproveitar pra conhecer os platinos já também, né, tropa. Vou mandar um salve pros platinosos, que eu não vou falar o nome de todo mundo, galera. É porque eu não vou lembrar aqui, né, isso aí é o nome do personagem deles, né, tropa. Mas é o Spaces, o Wives, sei lá o nome dele. Platino, outro nome chinês ali, ó. Não sei o nome dos platinos, né, tropa. Mas enfim, mas eu tava pros platinosos aqui aí, né. Então, galera, o que acontece? A gente tá até em calma aqui agora. Os platinos tavam meio desconfiados, achando que não era o alfa, né, tropa. Eu falei, platinos, sou eu, bem. É porque eu tava aqui no server, galera. Eles tavam tretando um com o outro aqui. Esse clã aqui, ele tava tretando com o outro clã lá, que pegou a medalha, né, tropa. Tava um falando do outro aí, né, bem, farpando, né, tropa. Mas tá farpando como eu gostei deles, tropa. Por quê? Porque tava os dois clãs, tropa. Os dois jogam bem, tá. O outro que tá com a medalha também joga muito bem, galera. Eu só me juntei com esse daqui porque eles tavam em menos lá na medalha, né, tropa. E o outro tava em seis, né. Mas enfim, galera, os dois clãs aí tão realmente de parabéns, jogando muito bem. E eles tavam se farpando, tropa, mas sem se xingar, tropa. Farpando mesmo coisa de chamando o outro de boot, esse tipo de coisa. É, não sei o que lá. Enfim, só coisa saudável, né, tropa. É uma farpando ao outro, mas coisa saudável, né. Não tava um xingando ao outro, esse tipo de coisa assim. Então é uma coisa bem legal que eu gostei, né, tropa. Então os dois clãs aí tão de parabéns, tá bom? Enfim, como eu falei pra vocês, eu me juntei com esse clã aqui porque eles tão em menos pessoas, né. Tropa o outro, eles foram lá na medalha e tavam em seis pessoas, né, Platina. Mas que aí meio que complica, né, bem. Platina. Bom, então vamos lá, galera. Vamos começar o raidzinho aqui agora. Parece que tem um vídeo aqui, mas já começou o raid. Ah, mano. Cuidado, Platina. Acordar, velho. Vamos acordar, Platina, ó. Vai acordar com a bomba na bola agora, coitado Platina, ó. Ah, mano. Vixe. Nossa, mas que base mais esquisita, hein. Olha, ó. Colocado uma porta do lado da outra, aí. Que um passo que você passa e quebrou duas portas dentro. Ah, mano. Na verdade, quebra mais, né. Ó, as câmaras dele aqui já era. Vai quebrar a outra aqui também. Já vai acordar na praia, bem. E tá online aqui, Droga. Por que que não veio dar contra a essa? Será que dormiu com a conta aberta? E aí, Platina, você vai acordar na praia, bem. Ah, vamos. Coitado, Platina. Tá online. Aí, você tá off. Ah, Platina. Ah, vamos. Ô, Platina, abriu a porta, quebrou a medalha lá. Já peguei uma medalha. Eita, meu Deus do céu. Ah, gramada. A porta fechou bem na outra, ó. Olha, coloquei a bomba bem na bancada. Caraca. Ai, socorro. Ah, não quebrou a atacadora. Não, é? Ah, quebra. Aba, anda. Roquetou, mas morreu, Platina. Galera, na hora que eu coloquei a... Pra quebrar a porta, pra quebrar o rastreador, ele abriu a porta, Tropa. E bem na hora que ele abriu a porta, era justo a porta do gabinete. Ou seja, quando eu quebrei o rastreador, automaticamente quebrou o gabinete da base também, Tropa. Resumindo, já pegamos o gabinete da base, tá, Tropa? Então, a base aqui, a base já é nossa. Nós já pegamos o gabinete. Como falei pra vocês, quando eu coloquei a bomba aqui pra quebrar o rastreador, o cara abriu a porta bem na hora pra roquetar. E aí quebrou o gabinete junto, né, Tropa? Então foi bem fácil vir até esse rastreador, a base dele é bem simples, né, Tropa? A base bem simples. Essa base aqui eu já vi muito dela, só que ela é... Tem até um vídeo aqui no canal daquele... Os dois tachinhos lá, o SDL e o outro lá, que eu esqueci o nome agora. Que eles usam esse mesmo modelo de base. Porém, é parede dupla, né, Tropa? Aí você usa três gabinetes, né? Um em cada torre e um no meio da base. Só que fica bem viável, né, Tropa? Bem visto ali que o gabinete tá um no meio e o outro tá nas torres, né? Só que fica um pouco melhor, né, galera, de fazer do que essa base aqui, ó. Essa que eles fizeram era bem simplesinho mesmo, então ficou bem fácil de raidar aí. O que ferrou mais com ele mesmo aqui, Tropa, nessa base, foi a questão da saída da base, né, Tropa? Ele fez com a saída na base, só que lá no fundo ele fez uma saída só. Então é só a gente ficar marcando aquela saída e não tem como ele sair da base. E aí fica trancado ali na própria base, né, Tropa? Não tem muito o que fazer. Provavelmente eu acho que ele tava fazendo o tanque de guerra também, galera. Porque ele tava online aqui, só que ele tava fazendo o tanque de guerra. Ele morreu duas, veio lá pro tanque. Então, eu não sei se ele quis demorar, né, Tropa? Pra não dar liberação com o loot na mochila. Quando vai fazer o tanque, leva muita munição, arma, essas coisas. Então eu não sei se ele demorou muito pra poder... Não queria perder munição, né, Tropa? Não queria perder loot. Só que ele acabou perdendo a base, né? Platinum! Bom, os amigos dele acordaram na praia, né, Tropa? Já ele, não. Ele ganhou uma passagem de ida pra praia. Porque ele foi pra praia, né, Tropa? Ele não acordou na praia. Ele tava online, né? Então tomou ali o famoso, né, Ben? Bom, eu vou já sair do servidor, né, Tropa? Vamos raidar umas outras bases que tá ali também. Como o raid aqui foi muito rápido, ainda falei pros Platinum. Platinum! Os Platinosos vai matar o Alpha, Ben. Porque o vídeo vai ficar de 5 minutos, Platinosos. Não pode! Aqui, isso aqui é a medalha, tá, galera? Pra quem é novo no jogo e não sabe. Isso aqui que é a famosa medalha. É isso daqui, Platinosos. É simplesmente por isso daqui que os Platinosos que rusham o servidor e, enfim, jogam em 50 pessoas, jogam com hack. Simplesmente por causa dessa porcariazinha aí, ó. Não vale nada, Platinum. Não muda nada, tá? Se é taste aí ou não taste aí, não muda nada, tá, Platinosos? O que muda é se você sabe jogar ou não. E outra, né? Se você não é Platinosos, respeita os outros também, né? Bem, você não sabe jogar bem, mas fica desrespeitando os outros, né? Tem muitos servidores que eu entro, os Platinosos ficam farpando um ao outro no servidor, só que ficam xingando, né, tropa? Esse tipo de coisa, assim, isso não é legal, Platinosos. Como eu sempre falo pra vocês, a gente é todo mundo inimigo aqui no servidor. Eu sou inimigo desses Platinosos aqui, por exemplo, ó. Aqui agora a gente fez amizade, mas a gente é inimigo dentro do servidor, tropa. Se eu continuasse jogando no servidor, eu ia ter que raidar eles também e eles iam ter que me raidar. Porque a gente é inimigo dentro do servidor, porém, dentro do jogo, a gente é todo mundo amigo, tropa. Vai todo mundo igual, vamos todo mundo se divertir, porque é um jogo. Por isso que eu já falo, jogo Platino. O que você faz com o joguinho? Você não joga, Platino? Pois é. Então vamos jogar bem. Jogo é o que? Diversão, Platino. Vamos todo mundo se divertir, se respeitar, tá bom? É, pode, né, zoar um pouquinho com o Platino ali, né, tropa? Que tão espalhinha que eu vou te falar. Os bichinhos é ruinzinhos, viu, tropa? Aí você fala, ó, seu bicho safado. Ah, aprende a jogada. Aí o Platino fica bravo e te xinga tudo, né, tropa? Mas vamos xingar de um jeito que não ofenda a pessoa, né, tropa? Ah, mano. Ó, opa. Ah, o rastreador. Rastreador, Platino, você não viu não, véi? Será que aqui quebra o rastreador junto, tropa? Tá bom. Caramba. Caraca, tropa. Eu acho que ele tá com aquele talento de rastreador upado, tropa. Não tem Lorde pra morrer tão rápido não, eu tô de full steel. Caraca. Bom, apesar que foram os dois rastreadores atirando ao mesmo tempo, né? Mas mesmo assim, eu acho que não ia ter como morrer tão rápido assim não, galera. Eu devo tá com aquele skin de... Skin não, né, talento de rastreador upado. O rastreador dá mais tiro, né, tropa? E atira mais rápido também. Pô, eu tô entrando em vários servidores agora, tropa. Servidores aleatórios, tá? Eu tô procurando qualquer tipo de servidor ali, porque eu quero subir level, né? Ah, bando! Ah, duas coisas, tropa. Eu quero subir level, né, tropa? Eu tô de margem pra poder pegar dinheiro, né? Tropa, eu vou poder comprar talento, tá? Pra ficar, tá? Vai ter 50, 50, 50,000 reais. Ah, bando! Porque eu quero deixar a conta full também, tropa. Culpando os talentos aí. Porém, eu não quero gastar dinheiro na conta. Agora, como eu falei pra vocês, eu tenho essas coisas na conta aqui, mas é antigo, né, tropa? Uma conta bem antiga mesmo. Ah, bando! Ah, foi a minha conta antiga, tropa? Falei pra vocês. Oi, platina! Ah, demorei demais, tropa. Dá pra quebrar duas portas com quatro que você faz. Pronto, eu tenho que gastar quatro a mais. Ah, bando! Bom, enfim, galera. Como eu tava falando pra vocês, tropa? Eu tava... Deixa eu falar pra vocês antes. Eu tenho uma outra conta também. Uma das primeiras também. Uma das primeiras conta que eu criei, né, galera? Quando veio o plano... Vai, vai, vai! Ah, não deu tempo, galera. Carambolas! Ah, tem que gastar mais quatro que você faz de novo. Ah, bando! Vou deixar ela aqui já na parte de baixo, porque eu não consigo ele abrir a porta de novo, tropa? Eu consigo raidar com menos bombas, né? Então, aqui, eu tenho que ter economizado oito e quatro já, ó. Beleza? É, como eu tava falando pra você, né, tropa, eu tava... Eu tenho uma outra conta também, que é uma das primeiras aí, quando veio pra Android, que eu comprei, né, tropa? E essa conta, eu não sei se ela é do Android, do iPhone, eu esqueci a senha dessa conta, eu não sei como... É... Então, eu consigo recuperar tranquilamente. Só que eu nunca mais tentei, né, tropa? Quem quer saber dessa conta mais? Ah, bando! E aí, eu falei pra vocês que eu vou... Provavelmente, talvez eu vou doar essa conta pra você, né, tropa? E eu recebi mais de 500 mensagens, tropa, dos platinos lá no Instagram, falando... Alfa, me dou a conta, platina, eu já falei pra vocês, tropa, não adianta ficar falando... Alfa, me dou a conta, me dou a conta, platina, me dou a conta, porque eu não tenho dinheiro pra colocar dinheiro no jogo, não sei o que, não tenho... Nunca tive planador, blá, blá, blá. Mas, nós, que não interessa, eu não quero nem saber do que você tem ou não tem, tá bom? Eu vou tratar todo mundo igual, pra gente, ó, como eu sempre falo pra vocês. Então, se você tem dinheiro pra colocar no jogo ou não tem, é problema seu, pra gente. Eu não tenho nada a ver com isso, tá bom? Então, você vai ser tratado da mesma forma com todas as outras pessoas. Beleza? Vou colocar o gabinete, que boa, ó. Agora a base nossa, vou colocar o gabinete pra lá, vou trancar ele rapidinho. Então, galera, como eu falei pra vocês, quando eu for doar essa conta, eu não vou simplesmente escolher uma pessoa e doar, eu vou sortear essa conta, galera, fazer um sorteio, alguma coisa ali, e a pessoa que for sorteada vai ganhar, não tem como eu escolher uma pessoa a dedo e falar, ah, não, platina, eu vou ficar com dó de você, aí eu vou te dar a conta aqui, porque você não tem dinheiro pra colocar dinheiro na conta, né, no jogo. E os outros, platina, ó, tem 55 mil pessoas, galera. Já já a gente chega em 60 mil, aí eu vou ficar com dó de uma pessoa, uma pessoa, e aí os outros 59 mil, como é que fica, platina? Então, eu tenho que tratar todo mundo igual, né, tropa? Eu não posso tratar ninguém diferente, não, tá bom? E esse é um tipo de coisa que eu nunca vou fazer, né, galera? Uma coisa que eu falei pra vocês desde o começo do canal, que eu sempre vou tratar todo mundo igual, tá bom? É por isso que eu não deixo ninguém adicionado no jogo, tropa, porque as platinas sempre falam, ah, foi, me adiciona no jogo. Eu falei, platina, eu não posso. Ah, mas ninguém vai saber, eu falei, não, platina, vai saber sim, porque eu falo. Eu tenho a obrigação de falar, né, tropa? Então, por isso que eu não deixo ninguém adicionado no jogo, tá? Porque não tem como adicionar todo mundo no jogo, tropa. Então, se não tem como adicionar todo mundo, eu não vou adicionar ninguém. Eu vou ficar só eu sozinho e minha outra conta, tá bom? Assim é a única forma que eu consigo, né, tropa? É não deixar ninguém se achando menos do que os outros, né, tropa? Porque, ah, o alfa tem não sei quem lá adicionado, e eu não tenho por quê? Porque eu sou pior que o outro, não sei o quê. Então, você não tem esse probleminha, né, platina? Você é igual a todo mundo, bem, pelo menos aos olhos dos alfa, né, platina? Não é porque eu tenho os olhos lindos, platina, você já viu os olhos do alfa, platina? Quando o alfa estiver fazendo live de novo, você dá uma olhadinha no olho do alfa, bem, que o olho do alfa é lindo, platina? Eu sou um princesa, né, tropa? Mas o meu olho é de rei, né, bem? Porque eu sou um... Galera, eu sou muito bonito. Vocês têm que ver o olho do alfa, o tanto que a linha chega a brilhar, bem. Vocês confundem com as estrelas, né? O sol de tanto que brilhar, bem. Platina... Eita, platinose, que bom, galera. Eu continuo no videozinho aqui, né, bem? Tem uma outra base aqui perto que a gente vai raidar. Vamos raidar essa base lá também, viu, tropa? Vamos raidar tudo, né? Não vamos deixar nada aqui. Esperar os platinose por ir para lá, que daí de longe fica mais bonito, galera. A base sumindo, ela vira uma farela, ó. Platina... A base vira uma farela, bem. Galera, tem muita gente também que tá comentando aí. Como eu falei pra você, tem muita gente nova, tanto do Project X, do Lash. Tem gente perguntando... Ah, por que minha base fica caindo em decay e as paredes ficam vermelhas? É porque você tem que colocar loot no gabinete, tá, platina? Se você for entrar no servidor, platinose, comenta na rodada de guerra, sem medo, tá? Pode comentar tranquilo. E você, platinose, que tá no jogo, que já entende do jogo, quando você vê alguém comentando esse tipo de coisa, como que... Por que minha base tá caindo? Por que eu não consigo raidar? Esse tipo de coisa. Saiba que é gente nova no jogo, tá, tropa? O platinose, que é gente que nunca jogou. E tenha, platinose, que um pouquinho de sensibilidade, né, bem? E ajude esse platinose. Fala assim, ô, platinose. É o seguinte, você tem que colocar loot no gabinete, só basta de pedra. Tem que colocar pedra no gabinete, só basta de ferro. Coloca ferro no gabinete. Esse gabinetezinho, esse númerozinho assim aí, ó, tem que ficar verde. Tem que ficar vermelho, porque tá faltando material. E a bomba não tá dando dano na parede, porque tem horário de raid. O servidor que você tá jogando, tem horário de raid, velho. Aí você não consegue raidar. Ah, bando! Então sempre ajuda, tropa, sempre ajuda. Lembra de quando você começou, viu, platinose? E eu quando comecei também, galera. Quando eu joguei pela primeira vez do Mest Man, tropa, eu não sabia que tinha que colocar gabinete. Ah, bando! Eu não sabia que tinha que colocar gabinete na base. Quando eu ia fazer uma base, eu errava uma parede. Sabe o que eu fazia, tropa? Eu esperava a base cair e decay. Pra poder eu ir lá e fazer outra base. Ou então eu fazia a base do lado, né? Ah, bando! Eu esperava a parede cair e decay pra eu poder colocar outra parede, tropa, pra fazer outra base. Ah, bando! Aí quando eu descobri que tinha que colocar o gabinete, né, tropa? Aí foi mil maravilhas, né, bem? Que daí eu consegui quebrar meu aparelho que eu colocava errado, né? O problema, né, bem? Que daí as baredes começavam a cair e decay, né, tropa? E eu não sabia. Então eu ia dormir e quando voltava no outro dia, cadê minha base? Aí que eu descobri que a água do platinho tinha raidado. Ou eu tinha... O platinho tinha raidado ou simplesmente a parede tinha caído, né, tropa? Porque não tinha material no gabinete. Então foi muita coisa ruim que eu passei, né, bem? Coisa que se eu tivesse comentado na rodada de guerra, achado um platinho óculos de gente boa, né, tropa, comentado, teria me ajudado, eu não teria passado por todos os perrengues, né? Ah, bando! Beleza? Platinho, coloca o gabinete aí mesmo. O Lu tá tudo travado na mochila aqui. Não tem nem como fabricar gabinete. Então, platinho, como eu sempre falo pra você, igreja, sempre quando você vê alguém fazendo algumas perguntas, que pra você é pergunta besta, você vai pensar, nossa, mas que pergunta besta, meu Deus do céu? É tão simples, é só colocar material no gabinete. Mas uma pessoa nova no jogo, a vez vem lá do Free Fire ou vem de outros jogos por aí e vem jogando pela primeira vez o Project Evo ou o Lash e não sabe como é que joga, platinho. Então ajuda, tá bom? Sempre ajuda. Não vai mudar nada, pessoal, na sua vida, tá? O que vai mudar é que você vai ser... vai deixar um legado, né, platinho? Nossa, esse platinho que me ajudou, ó. Imagina, platinho. O coitado do platinho está lá todo dia, faz uma base, a base cai daqui, faz uma base, a base cai daqui. E do nada, você vai lá e fala pra ele, não, platinho, tem que colocar material no gabinete. Pronto, você mudou a vida dele. E adivinha quem que ele vai lembrar? Não, cara. A próxima vez que ele for falar pra outra pessoa, eu falo, não, cara, tem uma pessoa aqui, ó, esse platinho aqui, ele me ajudou, ele que falou pra mim, tem que fazer isso aqui, esse cara aqui me ajudou muito. Então é assim que você vai ser lembrado, platinho. Agora se você pega e tira sarro de uma pessoa que não sabe ali, que é nova no jogo, você vai ser lembrado como esse tipo de pessoa, uma pessoa chata, uma pessoa que, né, não quis ajudar, esse tipo de coisa, então seja uma boa pessoa, platinho aqui, assim, você vai colher o que você precisa, tá bom, platinho? Então deixa o like no vídeo, viu, bem? Platinho, deixa o like no vídeo, porque se você não deixar o like no vídeo, eu vou fazer uma com um pouquinho diferente, viu? Você não vai acordar na praia, não, platinho, você vai acordar com... Não vou falar, não, platinho, mas, enfim, você vai acordar com a cueca freada, viu, bem? Precisa aprender a não deixar o like no vídeo do alto, viu, platinho? Então deixa o like, é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, deixa o like, valeu e fui! Platinho, tchau!